Música Salve, salve galera, salve futuros inscritos Mais um vídeo para vocês, sim bora galera Então pessoal, estou gravando mais um vídeo aqui Alguns inscritos do canal aí estão pedindo para me mostrar A FAN 150, como eu deixei ela personalizada E vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês Vou estar mostrando a FAN E vou passar com ela cortando o giro também Para vocês verem como é que ficou a instalação do Coyote duplo nela Música FAN 150, como eu deixei ela 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 Então pessoal, eu gravei esse vídeo aqui rápido Só para estar mostrando aí mesmo A FAN 150, do jeito que eu personalizei ela Coloquei os espelhos tipo risoma Os manetes esportivos Troquei o painel, coloquei o digital Além do mais, também troquei os raios da moto Personalizei ela do jeito que eu queria Eu acho que por enquanto eu não coloco mais nenhum acessório nela não Mas não sei também Agora eu vou estar dando uma volta aqui Para vocês verem como é que ficou aí o Coyote duplo, o barulho dele Na FAN 150 Que os inscritos estavam me pedindo Para eu fazer esse vídeo Então eu vou passar com ela cortando o giro E vou estar montado nela também Mostrando aí para vocês o barulho E aí 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 Amém. 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 Amém.